Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui no novo estúdio simplesmente pra gravar recebido da IWS inclusive recebi há um tempo, mas mudança é uma coisa de louco me desculpa ó, S2, S2 mas enfim, hoje a gente vai trazer o unboxing do Coluna Relax simplesmente o travesseiro cervical, mano ali ó, alivia dores do pescoço, alivia dores da coluna e reduz dores de cabeça esse é o travesseiro cervical Coluna Relax da IWS então, antes de mais nada né, deixa o like aqui embaixo obviamente se vai, ah Rafa, eu quero cupom editor, bota aqui bonitamente o cupomzinho Rafa Nunes garante aquele desconto gostoso em todo o site da IWS, beleza? enfim, queria agradecer a Onesleep por ter me mandado esse de travesseiro não só esse, como outro modelo que vai sair tá aqui ó, tá aqui no fundo não, não tá mas tá aqui escondidinha atrás da cadeira outro modelo que eu vou trazer e também vou trazer review pros que eu já uso, mano que são uma delícia, o Snow cara, é muito gostoso enfim, segue a gente no Instagram aparecendo aqui basicamente, arroba Rafa Nunes com SZ e segue a IWS aqui também aparecendo basicamente lembrando que tá tudo na descrição e não esquece o cupomzinho Rafa Nunes agora editor, vamos ver essa delícia como vocês já podem ver aqui, mano simplesmente a embalagem dele mano, é um unboxing, né mano é linda demais linda demais, vem assim ó dá até pra dar de presente, ó segue pra essa coleta ó, pra vocês verem coluna relax, travesseiro cervical, né ó, olha como é que ele é, mano tá ali ó, desenho, ó simplesmente aliviadores de pescoço dores da coluna e dores de cabeça temos mais atrás aqui ó desenhos memory form com carvão ativado capa lavável apoio lateral para dormir de lado e encaixe ergonômico para o seu pescoço ó, colunarelax.com.br cara, top demais vamos fazer um unboxing então deste travesseirinho em outro ângulo pra vocês verem melhor depois a gente vai pro site mas não esquece cupom Rafa Nunes então, transição poderáxica bom pessoal, estamos aqui com coluna relax do quarto do Rafão e da Duda aqui ó, pra vocês verem tá com capa mas é da IWS os dois ali que eu adoro o Snow o outro eu acho que Snow também mas cara enfim hoje a gente tá falando deste daqui ó que vocês estão vendo coluna relax ó, pra vocês verem que ele tem aqui pra botar o pescocinho esse simplesmente é o travesseiro cervical e enfim né gente eu já tirei do pacote pra mostrar melhor pra vocês cara é muito bom vou botar aqui o ângulozinho pra vocês verem aqui ó, de lado pra vocês verem aqui ó tá vendo que ele tem uma anatomia ó, pra vocês verem aqui de ladinho ó, pra cabeça vocês podem dormir tanto de lado quanto de ó de ladinho moleque ai papai encaixa direitinho eles não vão passar trabalho tá mano pô, manda mais travesseiro pra gente fazer review melhor coisa mano liga o ar aqui ó faz reviewzinho gostoso ou quer dormir assim também dá ó mano encaixa direitinho ó ó, tá pegando aí ó dá zoom aí editor ó que delícia moleque boa noite gente não, brincadeira mas pra garantir conforto mano, igual o Rafão tá aqui você tá maluco usa o cupomzinho editor bota aqui ó basicamente enquanto o Rafão tá deitado cupomzinho Rafa Nunes mano você tá maluco enfim cara, é muito bom queria dizer pra vocês mano encaixa aqui ó tá vendo que tem uma descidinha ó pra você lavar até aqui ó o zíperzinho ó zíperzinho pra você lavar cara, bom demais coluna relax ó coluna relax pra vocês verem então ele tem o apoio lateral pra você poder dormir de lado ou dormir de frente esse encaixe ergonômico pra você botar o pescoço igual o Rafão mostrou né aqui ou aqui né aqui mano aqui é muito bom encaixa de ladinho direitinho ó memory foam com carvão ativado e essa capa como eu falei você tira aqui ó é lavável mano então GG Easy caraca mano vamos cortar aqui e voltar pro PC que eu vou mostrar pra vocês o site bom pessoal vocês viram então um unboxingzinho aí né eu já abri aqui ó gostoso mano ele é muito bom vocês não tem noção do quão bom é esse eu vou estar mostrando o site da IWS mano não esquece o quãozinho Rafa Nunes pra garantir tá aparecendo aqui ó editor mais uma vez na descrição junto com o sitezinho que está ali na gente né agora vamos ver o site bom estamos aqui travesseiro cervical coluna relax mano você tá maluco IWS né I want to sleep gente suporte e formato ideais para coluna espuma ultra confortável NASA noite de sono livre de noite de sono livre de dores caraca mano ó o pessoal que usa aqui ó inclusive o Rafão vai estar aqui hein você tá maluco mano você pode comprar maior número de unidades mais desconto usando o cupom Rafa Nunes você ganha mais desconto ainda não moleque caraca o travesseiro celerical coluna relax alivia as dores no pescoço e costas corrigindo a postura enquanto você dorme simplesmente reduz dores de cabeça através de suporte adequado a sua coluna alivia a rigidez no pescoço ao acordar de manhã aquela dorzinha sabe você tá maluco ajuda a aliviar dores nos ombros e partes superior das costas elimina a falta de foco e baixa energia no seu dia a dia devido a melhor noite de sono que proporciona né o travesseiro cervical coluna relax possui uma capa lavável essa aqui ó a mão no modo delicado com tecido respirável e super confortável com espuma de tecnologia NASA aliada a composição em carvão ativado absorve a pressão ao deitar e ainda traz uma série de benefícios para a saúde e bem estar evitando a proliferação de fungos bactérias e ácaros e ali né mano como eu mostrei pra vocês seu formato ergonômico permite que a sua cabeça fique centralizada e segura durante o sono reduzindo a pressão através de seu alinhamento na curvatura cervical ele é perfeito pra quem dorme de lado de bruxos ou de costas com espaço adequado aos ombros e reduzindo a rigidez ao acordar cara toque demais esse é o coluna relax mano reduz a tensão macio confortável e relaxante ele é muito macio e ele pega direitinho você tá maluco mano espuma NASA e o carvão ativado o que? evita a proliferação de fungos bactérias e ácaros capa premium em formato ergonômico né mano você tá maluco a galera que usa enfim pessoal espero que vocês tenham gostado o Rafão provavelmente vai trazer um reviewzinho dele mais adiante mas não esquece usa o cupom Rafa Nunes e garante aquele desconto em todo o site da Ionesleep então gente muito obrigado a Ionesleep pode me mandar mais que o Rafão é aqui ó trazer os reviewzinhos o unboxing pra vocês não esquece cupom é Rafa Nunes tá gente muito obrigado deixa o like qualquer dúvida comenta aí que o Rafão vai estar respondendo então valeu palôs e fui